vai ter aí a elevação de VHS, de proteína C-reativa e de galfa-glicoproteína ácida. Agora, o fator gomatóide já é diferente. Como eu tinha comentado com vocês, lá no início da aula de artrite, pacientes com artrite é uma doença autoimune, em que os linfócitos TCD4 ativam citocinas inflamatórias. Então, tem muita citocina inflamatória no líquido sinovial. Mas, além disso, esses linfócitos TCD4 autoreativos, eles ativam o linfócito B a produzir um autoanticorpo, ou seja, um anticorpo que destrói o que é próprio. Esse autoanticorpo, a gente dá um nome a ele, dá um nome de fator gomatoide. Então, como na artrite, pacientes com artrite, isso não pode acontecer? Sim. Então, um dos exames que a gente tem para o diagnóstico de artrite é o famoso fator gomatoide. Então, o fator gomatoide, ele é um dos marcadores mais úteis de artrite gomatoide. E outra coisa importante do fator gomatoide, desse exame fator gomatoide, Quanto mais elevado o fator gomatoide, mais agressiva é a doença. Geralmente, pessoas que têm artrite gomatoide e que o fator gomatoide dá negativo, dá não reagente, são pessoas que têm sintomas brandos da doença, são pessoas que estão na fase inicial da doença. Porque, lembrando, como ele é um anticorpo, anticorpo é anticorpo de memória. Então, o anticorpo, ele demora um tempo para ser produzido. Então, se a pessoa começa com sintomas de artrite hoje, hoje eu não consigo detectar o fator gomatoide. Geralmente, a gente detecta fator gomatoide em pacientes que já estão com um ano já da doença. Há um ano já com esse processo inflamatório. Esse fator gomatoide, ele não é produzido de forma tão rápida, porque ele é proveniente de resposta imune adquirida. Mas, então assim, na fase inicial da doença, a gente não detecta. Mas, quando a gente detecta, é porque o paciente está na forma mais agressiva da doença, já está num estágio mais avançado. E, quanto mais alto o fator gomatoide, mais grave a doença, mais dor o paciente tem, mais inchaço nas articulações tem. Então, ele é um marcador muito útil para artrite gomatoide. Só que, qual que é o problema desse exame? Em torno de 80% dos casos de artrite tem. E os 20%? 20% são pacientes que têm artrite, mas o exame dá negativo. Então, nesses 20%, entra pacientes nos estágios iniciais da doença, entra pacientes que ainda não produziu esse alto anticulpo. Mais 80% até que é uma positividade boa. Então, 80% é o que eu quero diagnosticar. Odiga, pode falar. A senhora falou que demora mais ou menos, que está um ano para dar positivo, né? Então, quando que já está na fase mais crítica? Quando ele está no comecinho, eu não sei se você já explicou que eu consegui entrar agora. Quando ele está no comecinho, não tem como saber para a pessoa já ir tratando algo parecido? Sim, o tratamento ele existe. Por que o tratamento existe? Porque os marcadores de inflamação já vão estar presentes. Então, desde o início, o paciente vai ser tratado com corticoide, com anti-inflamatório, né? Então, desde o início, os marcadores de inflamação aparecem. Mas o médico, às vezes, ainda vai ficar na dúvida se é alguma outra doença inflamatória, né? Ou se realmente é artrite reumatóide. Pode ser que a paciente apresente dor nas articulações. Ah, dor nas articulações. Ah, suspeita de artrite reumatóide. Aí trata o paciente com corticoide. Aí alivia o sintoma, o paciente melhora. Se o paciente melhora e ele nunca mais tem sintoma nenhum, então não era artrite reumatóide. Era uma artrite, tá? Uma artrite provocada por uma inflamação mesmo, uma queda, alguma outra coisa. Agora, se os sintomas persistem, né? Aí o diagnóstico de artrite mesmo, reumatóide propriamente dito, ele só é feito depois de um ano que o paciente está sentindo aquela dor, entendeu? O médico, ele nunca vai falar com o paciente, olha, você tem artrite reumatóide na primeira crise de dor, tá? O diagnóstico da doença autoimune mesmo só vem depois de um tempo da doença, depois de muito exame, depois de muita investigação, tá? Porque como eu falei no início da aula, a artrite é uma inflamação da articulação. Várias coisas podem gerar uma artrite. A artrite reumatóide que é autoimune e que vai ter que ser tratada para o resto da vida, tá? Aí, gente, qual que é o problema do fator reumatóide, né? Tem o tal do falso negativo, que eu falei para vocês, que nesse caso aí, foi até a Klebsielli que perguntou, né? Esse falso negativo que ocorre no primeiro ano da doença, né? Que ainda não produziu o anticorpo. Tem o falso negativo também proveniente do efeito prozona, porque fator reumatóide, ele é um método de aglutinação. Todo método de aglutinação ocorre o famoso efeito prozona, que a gente já discutiu muito, né? Porque para evitar esse efeito prozona, basta eu fazer a diluição, né? Agora, qual que é o outro problema da... Vou passar aí sem querer, gente. Qual que é o outro problema da artrite reumatóide? Do fator reumatóide. É isso que está aqui, né? É o que a gente chama de falso positivo, tá? Esse é um dos problemas do fator reumatóide. Por quê? Às vezes o paciente dá positivo para o fator reumatóide, mas não significa que ele tenha artrite. Fator reumatóide positivo pode apresentar também em pacientes com lúpus, lúpus eritematoso sistêmico. LES, lúpus eritematoso sistêmico, também é uma doença autoimune, que também é uma doença que produz fator reumatóide, né? Só que aí como que eu vou saber? Ah, o fator reumatóide deu positivo. E agora, José? O paciente tem artrite reumatóide ou tem lúpus? Aí o médico vai para a clínica. Paciente com lúpus, a gente vai estudar lúpus ainda. Mas paciente com lúpus, ele apresenta manchas vermelhas na pele. Paciente com artrite, não apresenta. Por isso que a gente fala que esse exame, ele não pode ser avaliado de forma individual. Eu sempre tenho que associar a clínica outros exames, né? Outra coisa, fator reumatóide pode dar positivo em pacientes com hepatite. Mas aí, é só fazer diagnóstico de hepatite. Ah, não, o paciente tem hepatite B e não artrite. Ah, o paciente pode dar falso positivo com sífilis, mas eu posso fazer um outro exame para saber se é sífilis ou não, entendeu? Então, o fator reumatóide pode ocorrer falso positivo? Pode também. Então, o fator reumatóide pode ocorrer falso negativo no estágio inicial da doença e também no fenômeno prozona. E o fator reumatóide pode ocorrer falso positivo em pacientes com lúpus, em pacientes com sífilis, em pacientes com mononucleose infecciosa, em pacientes com hepatite, tá? Só que aí, toda vez que o fator reumatóide der positivo, eu associo com a clínica e eu posso solicitar também outros exames laboratoriais, como exames para sífilis, exames para hepatite, entendeu? Sim ou não? Sim? Sim. Então, acaba, gente. Então, esse fator reumatóide, né? Ele é um método de aglutinação, ele é um método de aglutinação indireta, porque a gente utiliza o látex, né? Então, ele é um método que a gente detecta esse alto anticorpo, é um anticorpo que destrói o que é próprio, que a gente dá o nome de fator reumatóide. E aí, como que a gente faz o teste? Quando aglutina, significa que o paciente tem fator reumatóide, né? E aí, o princípio do teste é aquele que a gente fez lá no início da aula, na resolução do exercício, né? Eu pego o látex e misturo com a amostra do paciente, com o soro do paciente. Quando eu ponho o látex junto com o soro do paciente e se aglutinou, é porque o paciente tem o fator reumatóide, que é um alto anticorpo. É um anticorpo que destrói o que é próprio. É um anticorpo que destrói um próprio anticorpo do paciente, né? Esse aqui é como que a gente faz o látex. Eu pego a partícula de látex, que é a partícula inerte, coloco nele moléculas de IgG. Aí, ele fica desse jeito aqui, ó. O látex com o IgG. Tá? Aí, isso aqui é o látex reagente, é o látex do fator reumatóide. Então, eu compro isso aqui. Gente, essa absorção é feita em indústria, tá? Que desenvolve exames diagnósticos, né? Reagentes para o diagnóstico de doenças. Então, isso aqui é feito em indústria. Aí, eu compro já a partícula de látex a dissolver. Aí, eu pego esse látex e coloco em contato com a amostra do paciente. O que eu vou pesquisar no paciente? Eu quero saber se ele tem ou não o fator reumatóide, né? Aí, eu vou, pego o látex e coloco em contato com a amostra do paciente. Se o paciente tiver fator reumatóide, igual tá escrito aqui, ó, fator reumatóide, né? Então, aqui é o látex e aqui é a amostra do paciente. Se o paciente tiver fator reumatóide, o fator reumatóide vai ligar no látex, igual tá acontecendo aqui, né? Ocorre a reação específica antígeno anticorpo, forma o primeiro estágio e as redes, que é o segundo estágio. Quando isso acontece, aglutina. Se o paciente não tem, vamos supor que ele não tem isso aqui. Se ele não tem isso aqui, o látex vai ficar desse jeitinho aqui. Ele vai aglutinar? Não, não vai aglutinar. Entendeu? Sim ou não? Sim. Então, esse é o fator reumatóide, que é muito utilizado para diagnóstico de artrite reumatóide. Esse IgG do paciente é de qualquer tipo, é IgG humano, tá? É IgG humano, pode ser de qualquer tipo, tá? Só que ele é específico porque ele é específico para o fator reumatóide, que é a doença autoimune, né? Então, é como se esse anticorpo IgG fosse contra o próprio, né? Contra antígenos ali da articulação, tá? Então, é um anticorpo específico para o que é próprio. Por isso que destrói o que é próprio, tá? Beleza, Matheus? Vamos lá, então, para a nossa segunda doença do dia, né? Que é a febre reumática. Gente, podemos fazer igual a gente fez na semana passada? Ir diretão, sem intervalo? E aí, no final, a gente termina mais cedo? Pode ser? Vocês querem intervalo? Pode ir direto. Pode ser. Tá, então, vamos direto. Aí, eu termino mais cedo. E aí, é até bom que vocês vão ter um tempo para acessar aí a plataforma, né? Eu vou dar ali um tempo para vocês acessarem a plataforma para fazer os exercícios, para resolver o desafio, né? Para ficar tudo bonitinho, para ninguém ter prejudicado, para ninguém ficar com a nota prejudicada e nem com a frequência, tá? Lá na plataforma, eles falam lá da proteína C-reativa. A proteína C-reativa também é um método de aglutinação, né? Que é um marcador de inflamação, que a gente viu ali, né? Em vários momentos da disciplina, né? Mas, proteína C-reativa, ele é um método igual ao fator reumatóide. Ele também é um látex, tá? E outro látex que tem é para diagnóstico de febre reumática. O outro látex é esse aslo, ou aso, né? A gente, às vezes, vê os dois nomes. Aso, A-S-O, ou aslo. O que é o aslo ou aso? É o anti-estreptolisina O, tá? Então, qual que é o problema da febre reumática, né? A gente vai falar um pouco da doença, mas ela é provocada. Por uma bactéria que provoca infecção de garganta. É um streptococcus, tá? Esse streptococcus, ele libera um antígeno, ele libera uma toxina. Que é essa streptolisina O. Aí, quando o paciente entra em contato com essa toxina, com essa toxina aí bacteriana, com essa streptolisina O, ele produz um anticorpo contra a streptolisina O, que é o anti-estreptolisina O, anti-anticorpo, né? E aí, a gente desenvolveu lá, na indústria de diagnóstico, esse látex. Para detectar esse antígeno O, né? Que é o látex, que é esse anti-estreptolisina O, que a gente chama de aso. Então, também é um método de aglutinação indireta. Então, quais são os exames de aglutinação indireta que a gente já viu na aula de hoje? Nós já vimos fator reumatoide, que é o UFR, PCR, que é a proteína C-reativa. E agora, nós vamos ver o aso, tá? Que também é um método de aglutinação indireta. Mas vamos lá, acontece com a... Oi! Na planta... Né, te cortando. Fala de novo. Tá horrível? Tá horrível? Não tô conseguindo te ouvir, Rânia. Oi. Tenta escrever, porque o áudio ficou ruim. Ou tenta falar pela última vez. Tá, tá. Eu não tô conseguindo te entender nada. Tá mudo, tá dando microfonia. Lá tá... Não tô conseguindo... Não tô conseguindo... Tenta escrever, que aí eu respondo, tá? Então, gente, a febre de reumática, ela também é uma doença inflamatória, tá? Como ela é uma doença inflamatória, os marcadores de inflamação vão estar presentes, tá? E qual que é o problema da febre de reumática? Então, a febre de reumática, ela é uma doença inflamatória, que também pode comprometer as articulações. Além de articulação, a febre reumática, né, ela também pode comprometer o coração, pode comprometer o cérebro, pode comprometer... Bem, gente, vou... Obrigada, Elisângela. Quando o áudio ficar ruim, vocês me sinalizam aqui pelo chat, porque às vezes eu não escuto vocês, mas lê aqui no bate-papo eu leio, tá? A Deus Ivânia me perguntou o seguinte, lá na plataforma, né, tem outros métodos, lá fala floculação, é uma aglutinação direta, indireta. É o que a gente falou desde a aula passada, Deus Ivânia, porque acho que a gente já tá na nossa terceira aula de aglutinação, né? A aglutinação, ela pode ser direta, a aglutinação, ela pode ser indireta, a aglutinação pode acontecer o que chama de inibição da aglutinação, né? A reação de aglutinação é uma reação em que formam os grumos, em que formam os flocos, tá? Hemaglutinação é ema, 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 emaglutinação de hemácias, aglutinação de hemácias, né? Então, quando eu utilizo uma... Inclusive, tá até no slide da semana passada, de aglutinação indireta. Na aglutinação indireta, eu posso utilizar hemácias inertes, que é o O negativo, né? Como a gente falou na semana passada. E quando eu utilizo esse O negativo, que é inerte, eu formo um teste que a gente chama de hemaglutinação, que é o método de aglutinação. Só que eu não utilizo o látex, eu utilizo hemácia, tá? Mas hemaglutinação indireta, hemaglutinação é um método de aglutinação indireto. A aglutinação indireta, eu utilizo partículas inertes. Partícula inerte pode ser o látex, que é o que a gente tá falando muito na aula de hoje. Mas tem partícula inerte que é bentonita, tem partícula inerte que é hemácias O negativo, tá? Como a gente comentou na semana passada. Mas são todos métodos de aglutinação, tá? Então, gente, voltando aqui à febre reumática, né? É mais um método de aglutinação indireta, é mais um método de aglutinação que a gente utiliza o látex, que é uma partícula inerte, tá? Então, o que é a febre reumática? Eu tava falando da febre reumática quando caiu aí, né? Bagunçou os microfones da gente. Febre reumática, ela é uma doença inflamatória. Como ela é inflamatória, os marcadores de inflamação vão estar presentes. Então, por exemplo, um paciente com febre reumática, ele pode ter proteína C reativa positiva? Pode, porque a proteína C reativa, ela não é um marcador de inflamação, né? Se a proteína C reativa é um marcador de inflamação e a febre reumática é uma doença inflamatória, possivelmente também vai ter, paciente com febre reumática também vai ter PCR positivo, tá? Então, só que qual é o problema dessa inflamação? Essa inflamação na febre reumática, ela acomete as articulações. Então, o paciente com febre reumática, ele pode ter sintomas parecidos também com diartrite reumatoide, né? Porque, olha só, também inflama a articulação. Então, o paciente também fica com dor nas articulações. Só que ali é onde eu falo, né? Que a clínica, a conversa com o paciente, ela é importante. Por quê? O paciente, além do problema das articulações, ele pode ter outros problemas. Ele pode ter uma cardite, uma inflamação ali nas válvulas do coração. Pode ter um problema no cérebro, pode ter um problema na pele. E acomete crianças de 5 a 15 anos. Então, por exemplo, a artrite acomete mais adultos, a artrite reumatoide é mais adultos, né? 40 anos, 50 anos. Por isso que eu falo, pra fechar diagnóstico, a gente tem que associar tudo. Clínica, exames de imagem e exames laboratoriais, né? Mas o que que provoca a febre reumática, né? A febre reumática é provocada por essa bactéria, estreptococcus do grupo A. Essa bactéria, ela provoca uma infecção de garganta. Então, geralmente, quando um paciente tem uma infecção de garganta, e essa infecção de garganta, ela não é devidamente tratada, pode ser que a bactéria não seja eliminada completamente. Então, se a gente não trata direitinho a infecção de garganta, pode ser que ainda fique resíduo dessa bactéria, pode ser que ainda fique resíduo das toxinas dela. E essas toxinas é que é o problema da febre reumática, tá? Então, o que que é o famoso infecção de garganta que não foi devidamente tratada? Sabe aquela famosa história de que o paciente começa a fazer uso de um antibiótico, e para o tratamento no meio, ele tem que tomar, por exemplo, por sete dias. Aí ele toma por três dias, melhorou os sintomas, aí ele, ah, curei e para de tomar. Entendeu? Então, esse é o problema, tá? Febre reumática geralmente acontece quando as infecções não são bem tratadas, tá? Não são tratadas devidamente, tá? Aí o paciente, alguém falar alguma coisa? Desliga os microfones aí se não quiser falar, gente. Isso vai virar bagunça aqui, tá? Então, ela é uma infecção, ela é provocada por essa infecção por essa bactéria, né? O streptococcus do grupo A. O que que o streptococcus faz? Ele libera essa toxina, né? Então, a febre reumática, ela geralmente ocorre após, ela sucede, né? Um período silencioso, depois de duas a três semanas após a infecção de garganta. Então, a criancinha teve a infecção de garganta, essa infecção, ela não foi 100% tratada, não matou completamente essa bactéria. Depois de um período ali assintomático, né? Umas duas a três semanas depois da infecção de garganta, é que a criança começa a ter a doença inflamatória. Começa a apresentar febre, começa a apresentar dor nas articulações, né? Mas isso só acontece, gente, quando a criança tem uma predisposição genética, tá? Então, isso não é comum de acontecer com todas as crianças que têm infecção de garganta, tá? Mas pode acontecer? Pode, né? Quais são as manifestações clínicas? Eliane, por favor, desativa seu microfone. Eu não aguento mais desativar e você ativarei. Fica atenta aí, pra não ativar seu microfone que tá fazendo barulho, tá? Então, quais são as manifestações gerais da febre reumática? Febre, mal-estar, né? Essa febre aparece de forma rápida ali, umas três semanas depois da infecção de garganta. Aí, depois, começa a ter a artrite, que são as dores nas articulações. E aí, pode ter dor aqui, aí migra pro outro cotovelo, aí migra pro joelho, aí dor do punho, né? Pode acontecer o que a gente chama de cardite, que é a inflamação ali, né? De uma parte do coração, né? Pode aparecer movimentos informatórios, pode ficar vermelho por causa da inflamação, pode ter o inchaço, os nódulos por causa da inflamação, né? E aí, pode surgir até outras coisas, gente, mas isso aí já não é tão normal de acontecer, né? Mas pode ter até hemorragia, pneumonia, necrite, encefalite, né? São situações mais graves aí da febre reumática, tá? Então, tudo isso pode apresentar aí pacientes com febre reumática, tá? Mas, como que a gente faz o diagnóstico, né? O diagnóstico, a gente vê a história clínica do paciente. Qual que é o histórico clínico? Mãezinha, o bebezinho, a criança, teve infecção de garganta nas últimas semanas, né? Ah, meu filho teve, doutor. Tinha umas três semanas atrás, ele teve uma infecção de garganta, mas ele tomou um antibiótico, né? E aí, melhorou. Ah, mas e como que foi esse antibiótico? Ah, doutor, ele tava tendo muito efeito colateral, como ele já tava muito bonzinho, eu não dei os sete dias, não. Aí você já pensa, ih, febre reumática, né? Mas, pra ter certeza, a gente pede exame. Vamos lá, pedir exame de sangue, pra ver se tem inflamação ou não, né? Então, quais são os exames de sangue que eu posso pedir? Marcadores de inflamação, que foi o caso clínico lá do desafio da plataforma, né? Aí o paciente com infecção de garganta recente, antes do início das alterações das articulações ou das alterações cardíacas, né? Aí eu vou e peço o aso, que vai fazer a dosagem dessa anti-estreptolisina O. Lembrando, estreptolisina O, a bactéria secreta, é a toxina da bactéria. Então, se eu detecto nesse paciente o anticorpo contra essa toxina bacteriana, né? Aí sim é muito característico de febre reumática, né? Então, eu faço a pesquisa desse anticorpo, do anti-estreptolisina O, que a gente chama do aso látex, que eu compro lá pra fazer o teste no paciente. Então, o estreptococcus produz a toxina, que é o antígeno, que é a estreptolisina O. Então, eu pego o látex, coloco no látex o antígeno, que é a estreptolisina O. Aí, eu vou e pego a de sopa, né? Aí eu quero saber se o paciente tem ou não um anticorpo, né? Então, no látex está o antígeno, a estreptolisina O. Aí, se o paciente tiver um anticorpo contra, né? Todo paciente infectado por estreptolisina O produz um anticorpo. Se o paciente tem um anticorpo, o anticorpo reage com a estreptolisina O do látex e a glutina, né? Se a glutina, significa que o paciente já teve contato com essa bactéria, com esse estreptococcus que libera essa toxina, essa estreptolisina O. E aí, então, vai aglutinar. Se aglutinou, eu faço a diluição seriada, assim como todos os métodos de aglutinação, e determino o título. Entendeu, gente? Ou não? Sim. Então, o que eu faço, né? Esse diagnóstico de febre reumática na detecção do aso, né? A febre reumática, ela é feita só pela detecção do aso? Não. Não é feita só pela detecção do aso. A febre reumática, né? É uma série de sintomas. É a infecção de garganta não tratada, é um paciente com dores nas articulações, é um paciente com cardíte, é um paciente com febre, mesmo depois da infecção de garganta. O que é que o aso detecta? Esse látex, ele detecta apenas se o paciente tem anticorpos contra a estreptolisina O, né? Ela serve apenas para dizer se a criança teve ou não infecção pela bactéria, tá? Agora eu volto, Elisângela. Então, o aso, esse exame, ele só serve para saber se a criança teve ou não contato com a bactéria, porque é um anticorpo específico para a toxina bacteriana, né? Agora, o paciente não tem manifestação típica de febre reumática, não tem nada. Não tem dor na articulação, não tem febre, não tem cardíte, não tem nada. Eu vou falar que o paciente tem febre reumática, gente? Não, não mesmo. O paciente tem a bactéria, streptococcus lá, infecção de garganta, tá? Na ausência de manifestações típicas, a aso não tem nenhum valor para diagnóstico da doença. Por isso que eu falo para vocês, para fazer diagnóstico da doença, eu tenho que associar a clínica com os exames laboratoriais, tá? 80% das crianças com infecção de garganta pelo streptococcus apresenta a aso, mas dessas crianças que teve essa bactéria, somente 3% podem apresentar a febre reumática, tá? Então, não é tão comum assim. Me pediram para voltar lá no outro slide. Qual que é a sua dúvida aqui, Elisângela? Não é dúvida não, professora, é porque eu tiro a foto e passo tudo no caderno. Tá ótimo, tá muito bem. É lembrando, gente, que eu vou disponibilizar também essa aula lá no meu YouTube, mas lembrando o seguinte, se vocês não acessarem as aulas, eu vou parar de postar lá, viu? Porque eu não sou obrigada a compartilhar essas aulas com vocês. Como se diz, isso aqui é um arquivo meu, né? Então, o ideal é que vocês façam que nem a Elisângela está fazendo, tá? Preparando esse material, colocando material no caderno de vocês. Não fique somente com esses slides na internet, somente com esses slides em foto, né? Copinha para o caderno de vocês, para vocês terem tudo isso registrado. Porque pode ser que um dia eu resolva tirar tudo lá do meu canal do YouTube. Porque se o povo não ficar curtindo meus vídeos, se o povo não estiver assistindo meus vídeos, se o povo não estiver lá me seguindo lá no meu canal, se inscrevendo no meu canal, eu não vou mais compartilhar essas aulas com vocês, viu? Vocês precisam lá curtir, me dar um ok de que vocês estão entrando. Porque a semana passada ninguém entrou. Eu tive, assim, 15 acessos de turmas de quase 200 alunos, tá? Então, continua. Usem esse material, diga. Tô falando assim, pra começo de blogueira tá bom. Tá nada. Os primeiros vídeos que eu postei, eu tinha mais... Teve vídeo que eu tive 200 visualizações. Só as vídeo-aulas, só as aulas ao vivo que vocês não estão assistindo. Continuando, né? Então, aqui é o outro slide, viu? Do que a gente falou, da febre reumática. Pode dar like, compartilha. Ah, isso é muito bem. Quero ficar famosa, isso mesmo. Quanto mais like eu tiver, mais coisa legal eu vou postar lá pra vocês estudarem pra prova depois, tá? Então, asopositivo não significa que o paciente tem febre reumática. Asopositivo significa que o paciente tem anticorpos contra a estreptolisina O, que é a toxina, o antígeno, né? Do estreptococcus, que provoca uma infecção de garganta, tá? Então, eu tenho que associar o aso com a febre reumática. Pra finalizar, né? Faltam só três minutinhos pra essa aula acabar. Esse aqui é o desafio lá da plataforma digital, né? O que que aconteceu? A mãe levou a filha de 11 anos pro atendimento médico. O que que lá falou na parte clínica, na anamnese dessa criança, né? Cansaço, dispneia, palpitação há pelo menos dois dias. E a criança estava com febre. Aí o médico, hum, meu Deus, só não vê o que essa criança tem, né? Aí solicitou alguns exames. Hemograma, VHS, essa velocidade de hemossedimentação, que é o VHS, né? Soja, potássio, um monte de exames. No retorno do paciente com os resultados, a criança foi diagnosticada com cardite. A partir dos exames cardiológicos. Aqui, ó, então, ó, exame clínico, febre, dor, cansaço, palpitação. Exames de imagem, cardite, né? Vamos lá pros exames de sangue. Aí o médico foi suspeito. Será que esse paciente tá com febre reumática, né? Cardite, febre, cansaço, palpitação, né? Aí ele foi, solicitou dois exames. A proteína C-reativa e a antistreptolizina. Não, os dois pelo método de látex. Por que que vocês acham que ele solicitou a proteína C-reativa? A PCR? Pra ver se tinha inflamação. Pra ver se tinha inflamação, né? E por que que vocês acham que ele pediu o asno? Pelos sintomas da paciente apresentados. Ele pediu o asno pra confirmar a febre reumática. Porque essa cardite e esse cansaço, essa febre, junto com o PCR que possivelmente deu alterado, né? É muito indicativo de febre reumática. Se o asno der positivo, aí com certeza ele vai falar, olha, essa paciente teve uma infecção não tratada, né? E é o caso que a gente tem de febre reumática, né? Então, a PCR, ela foi solicitada pra monitorar o processo inflamatório, né? E o asno foi solicitado, porque como tava com a cardite, né? O asno foi solicitado pra ver se o paciente tinha febre reumática. A faixa etária da paciente é uma faixa etária de febre reumática, que vai de 5 a 15 anos, né? E a presença de febre, então, indica essa possível agente infeccioso provocado pelo streptococcus. Agente infeccioso streptococcus, né? Envolvido aí no processo. Entenderam o desafio lá da plataforma? Sim. Sim? Agora sim. Agora sim, né? A aula tá encerrando, gente. Eu vou abrir um novo chat, tá? Beijo pra vocês.